Olá, boa tarde. Segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Hoje é Dia Nacional da Atenção à Dislexia. O Boletim Guará está no ar. E já no clima de pós-eleição, o Boletim Guará de hoje é de análise dos números e do cenário político que se apresenta, vai se desenhando daqui para frente. Nesse primeiro turno em São Luís, o eleitorado apurado que compareceu foi de 553.499, representando 79,08%. As abstenções foram de 146.455, representando 20,92%. Agora vamos mostrar o resultado na disputa para prefeito de São Luís. Braide vai para o segundo turno com 37,81%, disputando com Duarte Júnior com 22,15%. Eduardo Braide e Duarte Júnior disputando o segundo turno. Olá, Marcos. Olá, JF. Como é que vocês analisam aí? As pesquisas acertaram? Boa tarde. Boa tarde. Esse ano foi um ano de pesquisas muito variadas, com cenários diversos, enfim. Mas de uma forma geral, elas apontavam esse segundo turno, né? A gente já previa que seria dessa forma no sentido do Braide com o Duarte Júnior. Claro que algumas pesquisas tentavam inflar o Neto, é normal na campanha, não é o correto, mas é normal no jogo político que se faz. Então já era um pouco previsível essa votação. Não há nenhuma grande surpresa nessa votação. Aliás, nenhuma surpresa nessa votação. Agora, o que existe é a dúvida do que acontece para o segundo turno, ou seja, para onde vão os votos dos outros candidatos que não foram eleitos? Para onde vão os votos dos vereadores eleitos? Se o vereador já é eleito, ele vai engajar, ele vai se engajar nessa campanha para eleger um candidato que não necessariamente é o seu, mas passará a ser o seu, se assim o declarar. E aquele candidato que não é eleito, que muitas vezes está endividado, etc. Se esse candidato não eleito, também vai se engajar nessa campanha. Porque a gente sabe que há um engajamento maior do candidato a vereador para a sua eleição, que puxa também o candidato a prefeito. E quando ele está ou eleito, ou já está, enfim, não foi eleito, ele tende a arrefecer um pouquinho mais. Então é isso que a gente fica aguardando do que vai acontecer, né? Em relação a esse primeiro turno, as pesquisas realmente apontavam de forma muito parecida, muito igual, quem seriam os dois candidatos ao segundo turno. A reta final da campanha foi que deu uma leve destoada com um ou outro instituto, apontando o empate técnico entre o Duarte Junho e o Neto Evangelista. Um determinado instituto colocou até mesmo o Neto à frente do Duarte Junho, mas se comprovou aquilo que vinha desde até mesmo do início da campanha, quando o Braide estava consolidado em primeiro e o Duarte Junho vinha sempre pontuando em segundo. Ao contrário do Marcos, eu vejo uma surpresa apenas, o desempenho do apóstolo Silvio Antônio. Ele teve um desempenho que muita gente não esperava. Isso que eu ia perguntar, né, Jotaif? Tirando o foco dos dois primeiros lugares que foram para o segundo turno, como é que fica esses menores, os que pontuaram menos? O que é surpresa? O que já estava esperado? O que muda na vida deles e das legendas deles? O apóstolo Silvio Antônio surpreendeu muito porque as pesquisas sempre colocavam ele brigando pela última colocação com o Hertz Dias. E quando a gente vê o resultado final, ele está à frente, inclusive, do Jeisael Marques e do deputado Iglesias Moisés, demonstrando o quanto que ele soube se articular, principalmente junto às igrejas. A gente via sempre na agenda de campanha dele, à noite sempre tinha um encontro com determinadas lideranças religiosas em igrejas, e isso, com certeza, ajudou muito, influenciou muito nesse resultado final da campanha para ele. Agora, sobre para quem vai, os votos, eu acredito que vai pulverizar muito. A gente tem aí, se pegarmos os três primeiros que ficaram de fora, Neto, Rubens e Bira, temos mais de 30% deles. Digamos que desses 30%, um pouco mais de 30%, metade, resolva abraçar a ideia de grupo. Ainda não vai ser o suficiente, eu acredito, para tirar a diferença que o Braille abriu já nesse primeiro turno. Mas, tudo pode acontecer, vai depender muito das articulações que forem sendo construídas. Marcos, independente de composições que vão surgir, para quem foi bom a eleição? Os que pontuaram menos? Bom, acho que o Braille foi eleito para o segundo turno, vamos dizer assim, ganhou aí o ponto, está avançando, mas eu acho que a expectativa dele era o primeiro turno, era ganhar no primeiro turno, porque ele sabe que as forças são maiores agora para enfrentar o segundo turno. Se você considerar mais de 80 mil votos de Neto, mais de 50 mil de Rubens e mais de 20 mil de Bira, você tem 150 mil votos que podem transitar ali no campo governista, podem. Então, o maior desafio do Braille nesse momento é tentar dissipar esses votos, quer dizer, é que haja uma desunião nesse grupo e aí ele ter alguma chance desses votos. No caso do Duarte Júnior, é indiscutivelmente uma grande vitória, porque ele não era ali o preferido do grupo, considerado ainda imaturo, muito jovem, então assim, não teve uma grande aposta, as maiores apostas não eram ele, então é um grande vencedor. Também eu acho que o Rubem Júnior sai vitorioso com a votação que teve, ele era do interior, não tinha votos na capital na última eleição, basta lembrar que o título dele estava em Matões há dois anos atrás, teve 10 mil votos só na capital maranhense para deputado federal e conseguiu tirar 54 mil votos, o que prova indiscutivelmente que o Flávio Dino, o nome do Flávio Dino e de Lula, conseguiram ainda ter um volume muito grande. Quer dizer, ele teve um ano só de trabalho como secretário aqui na capital, então eu acho assim, era o candidato do governador, era ele, como era Neto, como era de certa forma a Bini, então o governador, mesmo sendo do partido dele, em nenhum momento fez uma campanha direta. Então eu acho que é uma grande vitória para ele. Agora, o Iglesio com uma votação pequena, Pois é, deputado estadual, ele não faz um desempenho muito bem, mas faz assim, apesar de ter uma votação pequena numa eleição muito disputada com muitos nomes, é indiscutível que ele faz o recall para a eleição de daqui a dois anos, quer dizer, é um nome que é lembrado numa eleição proporcional em que as pessoas tendem a não saber em quem votar para deputado federal e estadual. O Silvio Antônio, indiscutivelmente, inclusive o partido dele, o PRTB, fez um vereador, então ele com o bolsonarismo, prova que ainda tem força, a igreja, como o JF falou, tradicional, então assim, ele já tinha tentado ser deputado, então me parece que o projeto do Silvio Antônio claramente era esse, vir para a prefeitura porque a campanha dele mesmo é daqui a dois anos, esse já era o projeto dele. Agora, o PSOL, eu acho que sai perdendo muito, então o Franklin teve uma votação de 3.502 votos, quando você tem segundo turno em Belém com o PSOL, você tem vários vereadores sendo eleitos do PSOL em várias capitais, então assim, o PSOL foi um partido, você tem um bolo indo para o segundo turno em São Paulo, quer dizer, você tem um PSOL nacionalmente no momento de expansão, de crescimento, e no Maranhão você não tem um vereador do PSOL aqui em São Luís, na capital maranhense, você não tem um candidato com um bolo indo para o segundo turno, então eu diria que, infelizmente, considerando inclusive o cenário nacional, que o PSOL sai extremamente derrotado nessa eleição. Ok, a gente volta depois do intervalo falando dos vereadores, aguarde um instante só. Política em Guará de volta, os eleitores de São Luís também definiram neste domingo 15, os 31 nomes que vão compor a Câmara Municipal da capital maranhense de 2021 a 2024. 17 permaneceram, 14 são novos, cerca de 45% de renovação, houve cerca de 45% de renovação este ano. Cinco mulheres devem compor a Câmara da capital maranhense e, em votação inédita, um coletivo de candidatos também foi eleito. Podemos falar aí, em renovação de fato, houve uma oxigenação, Marcos, JF? Pois é, eu estava muito preocupado com o que ia acontecer na Câmara Municipal, porque eu acho que o eleitor tende a ser mais displicente ainda com a atenção à Câmara Municipal, mas a Câmara fiscaliza o município e faz as leis do município. Você falou, por exemplo, do dia, da questão da dislexia, né, hoje, o combate. Então, assim, a Câmara tem um papel importante nessas questões do dia a dia da cidade, nessas questões de saúde municipal. Então, assim, eu estava muito preocupado com o que ia acontecer, porque havia uma tendência, por exemplo, de votos muito mais pulverizados, se você está aparecendo aí na tela o número de votos, ninguém alcançou 10 mil votos, nem o Osmar Filho, que foi o mais votado, ele teve pouco mais de 7 mil votos, pouco mais de 7 mil votos. É uma votação muito baixa, muito difícil, mas com nomes aí que se repetem, né, Osmar Filho reeleito, Marquinhos reeleito, Raimundo Penha reeleito, nomes que são novos no pleito, como Rosana da Saúde, mas que representam, quer dizer, ela é nova o nome, mas ela é o nome da igreja, a Igreja Universal sempre tem um nome para colocar ali, então, nesse sentido, o Neto volta, o Paulo Vito, o Astro Diogun, o Beto Castro, Edson Gaguinho, a própria Fátima Araújo volta, o Otávio Soeiro é o nome novo, o pai dele já foi vereador, a mãe era vereadora, né, a Bárbara Soeiro, e agora ele, pai, filho, pai, esposa, filho, então assim. Então me preocupa muito essa questão, então eu acho o coletivo, a ideia nova dessas eleições, né, não só o coletivo nós que foi eleito do PT, foi o único eleito de todo o partido, como o coletivo elas é o terceiro suplente do PCdoB numa chapa dificílima, né, então eu acho que talvez essa seja a novidade, agora vai depender muito, não, é como eu digo, a gente precisa reinventar essa votação nossa, tentar discutir mais ideias e propostas reais do que pessoas, porque não adianta você ter um coletivo, se esse coletivo vai, por exemplo, ter as mesmas práticas que o partido tinha um candidato individual, o honorato assumiu o risco de não entrar na eleição proporcional e ir para a majoritária, o que significa que ele está sem mandato, o presidente municipal está sem mandato, e o coletivo nós é o PT no município de São Luís. Então, como vai ser essa independência e essa autonomia? Essa sim seria a grande novidade, como o coletivo se comporta em relação à velha política. Agora, o que é interessante é os não eleitos, então eu tenho na faixa dos mil votos, uma votação entre dois mil e mil votos, nomes que não foram eleitos, mas que se colocaram à disposição, eu dizia antes e reafirmo, tínhamos excelentes nomes propositivos, sem compra de voto, com pensamentos mais progressistas, que não eram a linha tradicional, que não fizeram sequer compra de votos, mas que tiveram boas votações, embora não sejam eleitos. Então, eu prefiro avaliar que esse, para mim, é o ponto positivo nessa disputa proporcional do que os nomes em si que foram eleitos. J.F., e o coletivo? Como é que você analisa aí? O Marco já deu a opinião dele, como é que você fala? O que você vê de novo, de oxigenação nisso aí? Olha, eu acredito que o coletivo vai realmente incomodar. Porque se a gente for analisar num panorama geral, primeiro puxando para todo o panorama geral da Câmara, o coletivo vai distoar um pouco, porque apesar de termos aqui, eu estava dando uma olhada aqui nos eleitos, tem entre 7 e 8, que a faixa de idade dos vereadores eleitos chega ali à casa dos 50 anos ou mais. Todos os outros são novos. Estão na faixa dos 30 anos, alguns na faixa de 40, que a gente pode considerar novo, pessoal novo. O coletivo vem com uma outra proposta de renovação, que a gente realmente percebe isso desde a sua origem, porque muitos deles são novos. A mais velha do grupo, até pelo que eu conheço, porque eu conheço praticamente todos os integrantes do coletivo, a Eunice, ela está na faixa dos 40 anos. O representante que vai ter assento na Câmara, que é o Jonathan, ele é bem novo. E o principal de tudo, eles vêm de um trabalho com juventude. Da Secretaria da Juventude, o Jonathan. São integrantes da Secretaria de Juventude e iniciaram caminhada na Pastoral da Juventude, da Igreja Católica. Ou seja, eles vêm com esse pensamento realmente de renovação. O interessante é saber, se fosse apenas um candidato, uma única voz, poderia não ecoar tanto. Mas como são seis, talvez o barulho seja um pouco maior. A gente vai a um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. O Boletim Guará de volta e vamos começar logo mostrando os números da cidade de Passo do Lumiar. Acho que vocês já podem ir comentando, a gente vai colocando um grupo, a grande ilha. Vitória Maiúscula, apesar de muito acirrada da Paula da Pindoba, era muito discutida se ela conseguiria se reeleger. Porque, no contraponto do Fred Campos, muito forte no município, tanto é que você vê aí acirrado e muita gente apostava que ela não ia conseguir se reeleger. Então, acho que aí faz uma vitória, foi para o partido do governador, ganhou a envergadura. Então, não foi fácil, foi uma eleição muito interessante lá, uma reeleição difícil da Paula da Pindoba. J.F.? Estar no PCdoB foi realmente um fator primordial para ela conseguir a reeleição. Fora que parece que, pela primeira vez, a população de Passo do Lumiar começou a se agradar de algum gestor, não fazendo alteração de imediato. Vamos à próxima. Sem surpresa nenhuma, sem surpresa nenhuma, um duelo que, na verdade, já vem de outras eleições. O Eudes Barros com a auxiléia Fernandes, também acirrado, mas era essa previsão que já se apontava nesse caminho. Mas disputa acirrada, não é, J.F.? Pois é, e foi fundamental a união entre o grupo LACI e o grupo Barros para poder acabar com aquilo que estavam projetando as pesquisas, que era a auxiléia eleita. A união deles foi que definiu os rumos por lá. Agora, Ribamar, agora me conta uma história, como é que vai ficar a situação de doutor Julinho? Pois é, essa é a grande questão, porque ele ganhou as eleições, era um candidato que estava praticamente, entre aspas, morto politicamente e volta se elegendo, porém, com votos subjúdios. Eu acho que isso não é bom para o município, eu acho que a população perde muito com essa instabilidade política e o preço que isso custa para a população. O prefeito lá não conseguiu se reeleger, o Luiz Fernando me parece que paga o preço de ter abandonado o município, ainda que para ser secretário, politicamente não conseguiu fazer o seu candidato. E outra coisa também, o Beto das Vilas era presidente da Câmara, se saiu bem na disputa, porém, o J.Pinto lá não consegue. Elegeu a esposa vereadora, foi a maior vitória que a família teve, mas lá, o Everton, o PDT, teve uma derrota aí, a Caixa Pante. Pois é, eu ia justamente falar sobre isso. O principal derrotado, o grande derrotado em Ribamar foi o J.Pinto, que jogou todas as cartas para lá. A sorte é que aqui a esposa conseguiu se reeleger. Esperar para ver o que vai acontecer em relação aos votos do doutor Julinho e ver o destino da cidade de Ribamar. Lembrando que na última eleição os votos deles não foram contabilizados, e o Luiz Fernando teve uma vitória avassaladora por conta disso. Eu lamento essa situação. Obrigada. E o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará. Logo mais na noite. Vem aí Danilo Quixaba, como fazemos qualquer negócio. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quixaba